Eu estava muito triste Por você que é solitário, mas te digo o contrário Eu não quero te amar Na sua mãozinha esquerda tinha um lenço vermelho E em cima de mim jogou Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado Lhe chamando de amor Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Eu estava muito triste Sentado em uma praça Sem ninguém querer me amar Apareceu a cigana Muito bonita e bacana Querendo me ajudar Ela me olhou sorrindo Dizendo Estou sentindo meu coração palpitar Por você que é solitário Mas te digo o contrário Eu não quero te amar Na sua mãozinha esquerda Na sua mãozinha esquerda tinha um lenço vermelho E em cima de mim jogou Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado Me chamando de amor Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Tchau Acabou meu sofrimento Acabou meu sofrimento Obrigado.